Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reger a Kashi Cruz, Fox, do... Bom, a Kashi Cruz, né, Fit Eldan. E bom, eu tô bem curioso sobre essa música, uma música sobre o Ban. Eu já vi a Kashi Cruz fazendo o Ban em um dos combates de rimas do Yondax. Se eu não me engano, foi no... Hokage vs 7 Pecados. Isso, se eu não me engano, foi lá que ele fez o Ban. E eu acho que a voz dele tinha combinado bem, então eu tô realmente bem curioso pra ver ele cantar como o Ban novamente. E o que ele e o Dan vão trazer nessa música, assim, vão falar nesse trap. Imagino que seja um trap, né? Normalmente é o estilo dos dois cantar o mais comum, assim, é o trap. Então, tô bem curioso realmente. Até porque o nome é Fox, um nome assim bem simples, bem... Bem assim misterioso, eu diria, justamente porque é algo que a gente lê e não consegue imaginar que tipo de vibe teria a música, entende? Mas enfim, antes da continuidade ao vídeo, eu peço pra que, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem seis vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu trago pro canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e... Já! Olha o que é esse beatzinho, assim, a forma como tá começando. Eu acho que esse tipo de música, assim, extremamente animada. Então, realmente, já tá, assim, uma vibe realmente muito boa, realmente. E fumaça naquela hidropóol. Você acertese e tudo pra me fazer, não esquece de me passar toda a porra do cash. Eu não sou de lá, mas eu sinto como se fosse dominando a cena, tô tão igualzinho no Nordeste. Gata, senta em mim, enquanto você mexe. Pulando pra cacete, eu não sou a caixa do crash. A gargantilha do que eu botei nessa de incrível, deixa todo esse clima frio, será que eu tô no Everest? Pega o brilho do ganino, colgar de cola com paz. Beatcat é o meu cabelo, que já tá estrando. Onde era de grande, eu quero o corte americano. Oh, 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 oh. Todo dia é Natal na quebrada, raiz ansio. Vamos apertar uma bomba, velou, carmural, menino. Chama toda essa toassa amiga que curte a fumaça e pio. Roupia nóis ou nananá. Ela não quer largar, ela quer ser minha bici. Polvo de olho em tudo meus kits. Então curte o raposão, morada se vai no chão. E ela diz que não quero beber dessa fonte, igual tô bebendo esconde. Eu tô impressionando muito com a vibe dessa música, eu tô achando um pé de uma live tão diferente, eu tô realmente impressionando bastante. Mas faz o que? Se eu sou assim, caixa deu pau. Traz o feeling que é o bola, bomba em cinco. Pros demônios vai ser só tempo ruim. Onde tá a juventude, os prédicos, é igual a língua. Seu meus pais que eu não via faz tempo. Jogando caro, querendo, curte o momento. Tô disfarçado e na régua eu dei um tapa no cabelo. Já te falei, baby, que eu sou sem sentimento. O Dromel bateu e ninguém percebeu. Bandidão marrão de cria e cê cedeu. Esse erro cê comendeu. Desculpa, baby, só pega o que é meu. Vou roubar seu coração e vou roubar um raio de zinho. Roupa sua vibe, só bastece só um. Essa parte, assim, do refrão também teve lá no início. A forma como a caixa se anuncia, assim, dando leves pausas em cada fila é o que marca bastante na música. Seu rabosão, loira, desce e vai no chão. Ela diz que não quero beber dessa fonte, igual tô bebendo riscão. Jeito de band ou fanfarrão. Tudo azar ou maldiçar, mas pra ganância, querer tudo na mão. É, ok, já acabou, né? Enfim. Nossa, eu gostei bastante dessa música e a vibe da música foi o que me surpreendeu bastante. Porque acho que esse, até hoje, foi um dos traps, assim, mais diferentes que eu já vi. Como a vibe realmente, tipo, é um trap, mas porque ele não tem uma vibe de trap. Ele tem uma vibe de uma música extremamente animada, assim, diferente. Que normalmente eu acho que eu não diria mesmo, tipo, ah, isso é um trap. Justamente porque é uma vibe bem diferente, bem inesperada, algo bem energético, animado, assim. É o que a gente escuta e realmente consegue aproveitar o momento, assim, da música. Justamente porque a vibe da música é realmente muito boa. Enfim, já comentei em outros vídeos que eu não sou tão fã de trap. Não é um estilo de música que eu goste tanto. Mas essa música aqui eu consegui gostar bastante. Tipo, como eu falei antes, a vibe que a música tem é definitivamente perfeita, assim. Toda uma energia, assim, que dá aquela animada, assim, quando tá escutando. Logo quando a música começou, eu já comecei a notar, assim, que o beat tava, assim, uma coisa promissora. E conforme a música foi passando, eu fui notando que realmente a música... Era o que eu precisava escutar. Acho que era isso, né? Acho que era uma música que eu precisava realmente escutar pra dar aquela animada e tudo. Então eu me surpreendi bastante. Eu gostei bastante de usar o Ban como tema dessa música pra fazer esse trap. O Ban é um personagem que também combina muito com esse tipo de música pra usar ele de fundo para trap. Ele é um ótimo personagem pra isso. E o que mais me chamou a atenção foi o que seria o refrão da música, eu acho. Que seria o que o Akashi falou lá no início. Depois já falou agora no final, que repetiu de novo. E que ele ia falando das palavras, assim, e cada sílaba, assim, com uma pausa. Detacando bem as palavras e acaba sendo algo que isso torna bem marcante na música. E a forma como ele pronuncia também... Acho que a voz do Akashi, no geral, é bem marcante também. É algo que fica na cabeça. Então essa forma, assim, mais pausada de falar as... As palavras, assim, por sílabas, acaba marcando muito bem. Mas enfim, o vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!